Em meio à aflição, de joelhos no chão, ouviu-se um clamor e Deus te levantou. Um povo infiel que ora sem cessar, que olha para o céu e confia naquele que levanta o caído, naquele que derrota o inimigo, que abre o mar pra você passar, que até faz o morto ressuscitar, que adora em espírito, em verdade, que louva de todo o seu coração. Eu faço parte desses escolhidos, de um povo que é mais que campeão. A igreja se ajoelha, o céu entra em ação, a igreja glorifica, o céu entra em ação, a igreja obedece, o céu entra em ação, quando o povo de Deus clama, Ele estende a mão, criados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Segura estou, segura estou, não há o que temer, com força e poder, avante eu vou, avante eu vou. Naquele que levanta o caído, naquele que derrota o inimigo, que abre o mar prazer sem passar, que até faz o morto ressuscitar, que adora em espírito, em verdade, que louva de todo o seu coração. Eu faço parte desses escolhidos, de um povo que é mais que campeão. A igreja se ajoelha, o céu entra em ação, a igreja glorifica, o céu entra em ação, a igreja obedece, o céu entra em ação, quando o povo de Deus clama, Ele estende a mão, criados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Segura estou, segura estou, não há o que temer, com força e poder, avante eu vou, avante eu vou. Quem nos guia é Deus? Ele é bom, podemos confiar, Ele é bom, desperta, celebra, o renovo chegou, receba a função de mais que vencedor. Quem nos guia é Deus? Ele é bom, podemos confiar, Ele é bom, desperta, celebra, o renovo chegou, receba a função de mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor.